Reportagem da Princesa FM, TVTCM, conversa com o gestor da agência Vale do Açú do Sebrae, aqui em Açú, Fernando Saleitão, que vai nos tratar sobre um compromisso recente, creio que uma das primeiras instituições, se não a única até aqui, que teve o zelo, a preocupação de apresentar um guia, discutir um guia, com sugestões, propostas voltadas para o empreendedorismo, entregue aos candidatos a prefeito e vice da Açú nas eleições de outubro. Fernando, eu queria que você se pronunciasse sobre esse momento. Como é que surgiu essa ideia? É claro que isso é uma ideia institucional do Sebrae. E, claro, falar como foi acolhida por parte dos candidatos. Bom dia. Bom dia. O Sebrae, cumprindo o seu papel institucional de buscar, criar e fortalecer um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios, elaborou, como em anos anteriores, tanto no âmbito municipal como estadual, uma cartilha, um guia com ideias, com propostas, com casos de sucesso, de possibilidades de ações que possam integrar o plano de governo dos candidatos voltados para o estímulo e o fortalecimento dos pequenos negócios no município. Então, a gente teve um bate-papo com os candidatos a prefeito e vice do município de Açú. Foi uma conversão muito boa, muito madura, onde a gente apresentou, com base na experiência que nós temos já de mais de 20 anos na instituição e no município, a gente colocou alguns pontos que podem e devem ser melhorados, avançados, seja no tocante à criação de políticas públicas de incentivo aos pequenos negócios, como também o fortalecimento do ambiente institucional, que é importante. Os pequenos negócios representam a massa empresarial e salarial do Brasil, e não é diferente nos municípios. Então, a gente apresentou números, dados, deu números de Açú bem recentes, de emprego, números de arrecadação, impostos, as atividades mais correntes no município, aquelas que merecem mais atenção e um elenco de sugestões, de propostas que possam integrar os planos de governo. Como é que foi a receptividade por parte dos candidatos? Eles viram com bons olhos essa iniciativa do SEBRAE? Houve algum compromisso no sentido de acolher parte dessas sugestões? Sim, sim. Todos eles acolheram muito bem as propostas, a gente entregou oficialmente a cartilha, o guia, e também avançou, mandou outros materiais importantes, e houve esse compromisso de que possam, de fato, ter esse olhar diferenciado e privilegiado para os pequenos negócios do nosso município. Fernando, essa ação aconteceu em Açú. A área de abrangência do SEBRAE compreende outros municípios. Essa experiência será repetida nessas cidades? Nós enviamos o guia do candidato empreendedor por meio digital para os candidatos, para as equipes dos candidatos, e esperamos oportunamente aqueles que nos demandem a gente possa entregar pessoalmente e também conversar um pouco, avançar nesse sentido. O SEBRAE tem sido um parceiro importante das administrações, e, naturalmente, essa construção, viabilidade de uma ponte para manter essa parceria será trabalhada com as futuras gestões. Isso mesmo. A nossa bandeira, a gente sempre realça isso, é a bandeira da minha pequena empresa. É importante. O município, o desenvolvimento do país, dos municípios, eles passam sempre pelos pequenos negócios. São eles que mantêm o emprego, são eles que geram, que produzem. Em períodos de crise, como a gente viveu recentemente na pandemia, um período longo de esteagem, quem manteve a massa de empregos no Estado, no país, foram os pequenos negócios. Então, eles merecem, sim, ter um tratamento diferenciado e privilegiado por parte do poder público.